Música 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 Vai cair um... Macafivara, Macafivara Era... É... Se pedir 100 ia ser 10 pessoas Troca, o preso é 10 Ah não, velho Olha onde deram Eu tô sem munição, mas tem nem o que eu fazia Sem de velocidade, sem de velocidade Quem tá sem munição de PT? Vem cá Eu posso ir com você? Vamo, cê vai no filme, deixa eu só dar munição Tem um pouquinho aí, cê tem um pouquinho aí, manda um pouquinho aí Tem vaga aí, meu Deus Ele é do pau no cu, viado Estou tomando aqui Estreporado Bora, bora, bora Tem vaga aí, ô Lucas aí Tem vaga aqui? Vamo, aqui não, agora não tem mais Tem vaga aqui? Tem não, tem nada Que que é isso? Vamo passar dentro do túnel Eu sou traumatizada de P2 Qual o túnel? Tem dois túnel na cidade O túnel do Zancu Tá, 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 Zancu, Zancu Duas lambos pretas, duas lambos Furou meu pneu, zero Tá fechei o navegador Vou pensar que você ia Não Jamais irei Sempre estarei aqui do teu lado, eu e a Keron Tô ouvindo já, tô ouvindo já Tô ouvindo o pneu, meu Zé Mas é o que? É só aqui? É só aqui, é só aqui O que? A Keron? É? Ah, não sei Ela é bonita fora? É, eu acho ela bonita É que eu não posso falar umas coisas que eu tô com o olho aberto Eu posso, né, me expor de mim Não, mas eu tô brincando, é só aqui, tá? Tá bom, eu quero ela Mas eu não posso, eu tenho a Baiana lá, Pernambuquense Você tá namorando? Não Aí a gente fez um pacto Eu posso guardar qualquer pessoa mesmo na frente dela, senão vai me matar Nossa E ela não pode guardar ninguém Mas eu acho que ela errada, eu não ligo, tá ligado? Mas eu também ligo Não, na verdade eu ligo sim Ah, mas eu não tô na morona, eu tô cagando, tá ligado? Ah, vou socorrer, oi que legal Eu só quero ficar fazendo um roleplay de guardar Ó, agora tipo assim A Keron Ela perde um, parece que é alguém muito fácil Treme não, treme não Ela é meu gênio todinho Tipo assim, se eu ver que a pessoa tá passando vacila comigo Eu já nem brigo, nem nada Só subo Toma um passo demais Só tô cunha muito E aqui é pra matar Não consigo ir, Zé Ah, eu não ligo não Próxima, por favor Que isso, cara Mas você deve ser muito gadado, né? Qualquer dia eu quero ver o seu direto Eu deixo você ver Você deixa Deve ser uma verdadeira putaria, viado Ô, JN, tu sabe que outro dia eu tava olhando meu Instagram E eu recebi a foto de uma... Entendeu? A pica? Exato E ela não tinha pica ou não? Não, ainda era feia, viado Eles pegaram, ó, caminhão Eu olhei e falei, meu Deus, mano, que merda Inucidade, tá ligado? Ah, então vai bater com a gente Inucidade? Pode fazer uma pergunta Pode matar o peão do caminhão É, 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 é Acho que eu pegou o peão do caminhão Matou-se com o carro Mataram a CJ A LAMBO matou a CJ Ah, sou eu, sou nato, sou eu É porque o cara também tá de Lambo Tô ligado, tô ligado, Zé Alguém com quatro vagas no carro pega o... Alguém, alguém tem que te reparar É, o cara da Lambo preta aí, ó Onde tá, o bicho? O que eu tenho? O preto aqui, ó, rapaz É no meio da pote Mati, 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 mati Boa, boa, boa Da cover, da cover Repara o caminhão, que eu pego Que eu tô sem munição Nossa, meu amor Pera aí, é pra reparar o caminhão É, os caras também Da cover, da cover O caminhão, caminhão Se liga, tem que ser muito rápido Vai botando aqui, ó, corpo Corpo aqui no... Alguém me dá a cover pra me passar a kit nessa Lambo? Volta, volta Mãe, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Pega a casa, pega a casa 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 Vou botar o copo aí Tem que tá pôcando, tem que tá pôcando Quem tá pôcando? Mano, eu tô conseguindo entrar, mano Matei, matei, matei Bora, bora, bora Bota uns caras aqui, ah Coloca aqui, coloca aqui Eu tô a pé Não, eu tô a pé Só botar um pouco no out Boa, boa, boa Quando eu voltar, vai, vai, vai Contrário, o contrário Nossa, o JN tá sem pneu. Alguém tem pneu pra pôr na moto do JN? Relaxa, tô te dando boost. O carro de 5K tá aqui ainda, rapaziada. Isso aí não é o look não, JN? No chão? Eu vou pegar, vou pegar. Vou pegar o carro também, tá? Vou pegar o carro do carro, quem volta aqui, me volta aqui, eu tava o caminhão. Manda ali atrás, atrás, atrás. Manda ali atrás do carro ali, ó. Aqui. Consertar esse carro aí, tem kit? Tem, tem. Passa kit aí. Você caiu pra trás, mano? Ele tava lá até. Nossa, velho, por que caramba? Mas ele tava do ladinho o carro lá. Ali, 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 ali. Ele tava na moto, mano. Nossa, eu vou passar indo aqui. Como que eu boto o pessoal dentro do carro, mano? Não tem como. Nossa, deixa, deixa. Ele tá com o motor. Leva pra onde você quiser. Ali atrás não é nosso não? De branco? Não. Com certeza. Eu acho que eu... Eu acho que é nosso ali. Cara, ele tava com a mochila da Turquia. Mano, quer que eu coloque o pneu desse caminhão, mano? Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém que tá com o pneu se eu pegar uma Lambo? Melhor, melhor. Para aqui e bota pneu. Para aqui e bota pneu. Para aí, para aí. Eu tenho um pneu aqui também. Eu tenho kit. Quer botar na... O corpo do cara dentro do caminhão, velho. Vamos HP a minha. Ó, aí é nosso? Já leva os corpos aí pro hospital. Já leva os corpos aí pro hospital. Quem tem corpo. Culpa do lado da Blacklist. Eles podem levantar, né? Ainda não tá Blacklist. Pode, pode levantar. Eles me deu tratamento lá. Eu tenho pneu, só não tenho chave. Tem chave aí? Vai querer kit, cara. Vou trocar o pneu. Então bora, bora. Eu vou ali só no secretário pra falar. Tipo assim, olha, essa é a minha moto. Eu vou precisar. Pra cidade lá onde a gente tava? Isso. É melhor continuar por aí mesmo. É porque nossa reunião era lá do... Buzina aí, buzina aí. Tá, mas continua por aqui porque a gente deu tiro lá atrás. Ô, secretário, depois você guarda pra mim a moto? Guardo, guardo. Fechou. A gente vai ver se vocês estão em São Paulo. Essa longoprata é vocês aí. A gente não pesca. 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 Oi, Nhi. O que te repara, hein? Sempre. Tô, eu tenho um amigo. É um GTR com Néon Vermelho. Vamos fazer ele no túnel da Madeireira ou Zero? Melhor não? Mano, é só tirar as armas do caminhão e também margar o caminhão. Não sei se tem valor. Quer passar aqui, tia amigo? Para aí que eu passo. Uhum, peraí. Preciso de um carro, então coisa nós mesmo levamos. Meu caiu aqui na água. Porta-mala de todos os caras. Dá pra botar aqui que é melhor. Sim. O cara, ele tá mandando. Ele passou o rádio. Pena aí, Zero. Pena aí. Se eu e o DG sumir, foi perto do vinhedo. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém consegue vir aqui na graça e ficar olhando o carro que eu tô levando por lá pra dentro? Tô chegando aí com o lado do brado. Tô chegando aí também, olha. Tá vindo em mim aqui. Ele vai levar não. Isso aí, Gêne. Vai lá. Vai lá, porque tem um cara dentro do caminhão, sabe? Acho que tem um carro. Não vai no lock dele não, cara. O carro tá indo buscar ele, gente. Gêne, vai pra casa. Vamos, Gêne. É pra ir pra casa lá dele. Gêne, você tá bêbada? Eu dirijo o carro, Gêne. Presta atenção na rádio Quem é que tá vindo me buscar Mandei logo no grupo Desce, então desce, volta Eu tava no meio do caminho Eu tava no meio direito, tá branco Eu tô aqui já E você garante da furra? Não, só vai Só vai, mano Só vai, a gente vai esperar ser outro Tá peidando? Não, eu vou atirar como com o corpo Na minha mão, ou DG? Tem como atirar, eu também atirar Mas aí é certo, né? É super correto Tu é imobilizada com o cara No teu colo? DG Ué, tu tá carregando ele Não tá no teu caminhão Não sei se ele vai querer O cara que tá no caminhão Eu amo o DG ao mesmo tempo que eu odeio ele O teu cara tá morto Vem do caminhão pra mim Mas aí é só levar junto O cara no caminhão que tá morto Não vai adiantar nada Ele tá morto, viado E vagando, teu carro aí, Lark? O que é isso? É, o brinquedo é ciumento Só eu nele Porra, a gente com o corpo Eu com o corpo no colo O DG querendo trocar tiro A gente tem que ir com o HP O brinquedo é tóxico Ele não DG Alguém perdeu uma moto pela zonovia aqui, tio? É uma vermelha? É não, é meia preta aqui Vamos entrar Já logo tu também já soco Larga esse carro aí Cuidado o secretário Guarda a minha moto Não vou andar perto Ela é minha amiga O brinquedo é minha amiga Epa, Vânia, onde é que cê está? Saudade Vamos nos encontrar no HP Por quê? Por quê? Tem mais carro que não tinha Mas tá suave, deixa pra lá Yara, cês tão indo pra onde? Pra casa do DG mesmo? Cês sabem onde é que é a minha casa? Não é a do lago Tem que mandar o lock É do lago da campeona Tio Giovano, eu atropelei ele sem querer Perto da casa do 5K É a escola, rapaziada Onde era a escola? Eu vou mandar o lock quando eu chegar lá Opa Opa É de iSoft É de iSoft Tá pra avisar, mas tá em IBL Marcando, eu vou botar nos corpos, viu, mano? Meu Deus, quantas vezes já sabemos que não Oi, Carlos, o Alas É a Ani, a Ani, ex do Epic Que tava na Turquia Tio Giovano Ai, eu tava fazendo coisa errada Mas eu creio, velho Fingi que ninguém viu Tudo bem Fica tranquila, fica tranquila Tá bom O médico tá cobrando 5 mil Ele é pra atender o dia Meu Deus Oi, Souza, obrigada pelo follow Aquele médico? Aquele médico Eu vou pegar tratamento também Vocês estão de blacklist Vocês estão de blacklist, minha sobrinha Já começou? Já começou Começou agora Só reanimação Bora, 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 bora Tô saindo Vou aqui da casa do BK, tá? A nova que ele falou aí A doutora me deixou presa Doutora, me solte, me solte Obrigada Nós estamos de blacklist Vocês estão indo aonde, galera? Ai, aqui é o Noel Ops, ops Caralho, você tá do mesmo canto que o DG Mano, mas já começou essa parada de blacklist, mano Oi? Então, né Tá certinho Mano, onde que vai, velho? É aqui É não, cara Hein, vida Vou ver quantos dias vou passar sem dar fuga Porque é foda se pagar mil Quanto pra ir no hospital? Ou pra pegar metade do kit Metade da vida Se a vida fosse um porcentagem, você ia ser metade Vai ter que ir já no parmo Vai ter que farmar igual o maluco, mano Pois é, mano E não tem nada dando dinheiro, entendeu? Eu acho que a reunião é na casa do BK, mano Na... Do lado Não, isso aqui Ele passou a loja Ah, passou a loja? Aham Ele mudou Eu tô indo no final e a gente ficou a pé Ficamos a pé A tua moto ficou com o secretário Eu peguei corpo e me abandonaram Eu quase fiquei sozinho lá Meu Deus, cara Eu revivi um cara que eu achava que era o Lucky Não sei nem o que eu revivi Não era o Lucky Mas eu falei que eu tava vivo Não, eu saio na rádio mal Foi mal Eu revivi algum dia E aí, DG, tem um kit pra vender não, mano? Eu sou o... Kit de vida, vida, vida Hum, então você que era o... Qual o kit aí? Contratado de branco É o que? Transferir? Aham Por isso que eu nunca te vi no mesmo lugar Contratado de branco Por isso que eu tava falando que era da Grota É a Grota, Zua Isso Mano, vai no posto É que você vai fazer o... Tá de babador, cê sabe, né? Quem? É o JN O JN Ah, tá Ele tirou o negócio só no X, entendeu? No Xvideos? Não, não Que isso, Luke? Cê tá vendo ele no Xvideos, o JN? Luke, tu tá me complicando toda hora, mano Cala a boca, miado Ela colocou o cabelo laranja só pra combinar com o JN Meu cabelo é ruivo Desde que eu me tento, gente Ela falou se... O que ele falou naquele bagulho lá? Do React lá? Eita! Ela falou alguma coisa Tu não lembra não? Ela falou alguma coisa que saiu errado? Saiu fora do contexto? Tchau, tchau Vou ver aqui onde ele tá, o Zé Tem duas pessoas que ficou com a polição Que lindo tá bom Não, ela falou alguma coisa... Não, eu vou explicar, Luke A galera do meu tablet Falou assim, ó Mandou lá no chat Eu sentava daqui do lado E foda-se Aí eu, muito na automática Acabei de entrar pra Turquia Lendo tudo que eu botava no chat Aí eu li isso aí, mano Já vai tu lá, então Ela sentava no JN Na mesma hora eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp Como assim tu sentava no JN? Ih, JN, como assim? Eu tive que bloquear ela Tava bloqueada na minha lista Ah, não foi por isso, não É porque você tava... Não, não foi por isso, não JN, me poupe Foi sim Era só ela assistir o negócio direito E via ver É porque ela é idiota mesmo E você mais provoca ainda Não chamo outro de idiota Chamo sim Quando é a relação comigo Eu posso fazer o que eu quiser Mas não é como... Mas era Não tem como... Tu que é idiota, então? JN Fica lendo os comentários do... Tudo que posta aí Ah, isso eu sou Eu fui idiota mesmo Eu... Eu... Mano, eu era... Bobinha Não tinha tanta gente falando assim Ninguém fazia maldade comigo Relaxa, aconteceu mesmo comigo Só que, né Você também sentava no JN? Não, hein, não Ih, esse cara Ih, Zé Zé, manda um beijo pra sua namorada Que é o negócio de todos, hein Hum, sai daí, ó Caralho, você sentava no JN, né, Zé? Eu não A menina não mudou pra Mila Aqui, a menina não mudou pra mim Oi, primo Aí eu Primo? Que primo? Aí ela Filho do Duda Aí o... Ah, mas eu nem lembrava dessa menina, viu? Caralho Pra quem tá sem corda aí, viu? Já compra a corda aí, pelo amor de Deus Esses dias descobri com o seu pai também Eu já tentei comida, ave, etc Pô, eu já te falei que tu vai cuidar da tua vida que eu tenho Ah, isso, velho? Vou bater os carros roubados, né? E aí, e aí, ele era puta, só Vim, velho I'm following your mood I'm following the feeling I'm conquering the spirit I'm watching through the ceiling I'm...